E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Nesse vídeo vamos falar com vocês um pouco sobre esse aumento do limite de isenção para compra de carro zero por PCD, aumento do limite de ICMS que está há 11 anos congelado em R$ 70 mil. E no dia 23 próximo o CONFAS vai se reunir e uma das pautas será o provável aumento desse limite. A possibilidade de aumento desse limite. Será que vale a pena? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Eu vim aqui para dar para vocês a minha opinião. Já vi outros vídeos aí que as pessoas estão falando sobre o aumento do limite, que é uma notícia boa, se é uma notícia ruim, o que está envolvido nisso tudo. E eu vou falar o que eu acho. Esse valor, R$ 70 mil, está há 11 anos congelado. Nada no Brasil fica nenhum ano congelado, muito menos 11. Então com certeza o valor está defasado. Mas aí o pessoal vai e fala, tem carro que você consegue comprar por R$ 56, R$ 57 mil com as isenções. E são carros completos, como a Tracker, como o T-Cross. Vocês estão se baseando somente nesses dois. Inclusive os dois estão suspensos. Assim como o C4, a Duster não tem pedido mais para este ano. A maioria dos 11 SUVs disponíveis para PCD está suspenso. Por quê? Porque o custo aumentou muito para as montadoras. Elas têm custo em dólar também. Parte do carro é em dólar. Principalmente sistemas eletrônicos. Um parque assist, start-stop, essa eletrônica toda, isso não é produzido localmente. A maior parte disso é importado. Então o custo aumentou. O dólar subiu de 4 e pouco no começo do ano para quase 6 nos últimos meses. 5,5, 6. Então realmente aumenta. Mas não é só culpa do dólar. A culpa é de que vem aumentando há muito tempo. Esses carros, Tracker e T-Cross, são pontos fora da curva. Vocês acham que eles vão manter esse carro se o limite não aumentar? Vocês acham mesmo que vai manter Tracker completinho? Um carro que custa mais de R$ 90 mil? Para o público comum, o ABS-LT, vai continuar vendendo para o PCD por R$ 57 mil? Por R$ 70 mil, vamos colocar assim. Considerando o preço que a montadora venderia. Não vai, gente. Vocês vão tirar itens. Não cabe no custo conseguir vender esses carros nesse valor. E para quem fala que se você aumentar o preço e vai comprar o mesmo carro para um preço maior, pega outros exemplos, pega o Creta, pega o Kicks. São carros muito bons aí que estão perdendo itens há muitos anos. A cada ano que passa, perde mais itens. Daqui a pouco vai vir motor, banco e roda. Acabou. Entendeu? Não dá. Hoje, se o limite for para R$ 100 mil, você consegue comprar um Creta Limited, carro completo, com banco de couro, com chave presencial, com seis airbags, com sensor crepuscular. E tem gente que fala assim, ah, é melhor você comprar o carro básico e ir equipando ao longo do tempo. Só que tem coisa que não dá para equipar. Não dá para instalar um piloto automático. Não dá para colocar um sensor crepuscular. Não dá para colocar start-stop. Não dá para instalar chave presencial. Então, se a gente não compra o carro com esses itens, você não tem esses itens. E você acha que isso é importante para o PCD? Você acha que para o PCD, algum que tem limitação nas mãos, é fácil para virar uma chave de carro? Tem gente que passa aí cinco minutos para ligar o carro, porque não consegue segurar bem a chave para virar. Tem gente que não consegue puxar o freio de mão, porque a mão não tem pega, né? Tem tetrapléticos, vários exemplos aí. Então, o ideal seria um freio de mão eletrônico. Então, é uma série de equipamentos que fazem diferença para quem tem deficiência. Só quem dirige sabe como é importante ter esse tipo de coisa. Um piloto automático, né? Você vai passar duas horas e meia dirigindo o carro, puxando pela alavanca. Vai ver se é fácil. Se eu tiver um piloto automático para ajudar, fica muito complicado. Fica uma tarefa difícil. Chega cansado, com dor no lugar. Eu falo com diferença própria. Não dá para colocar ar digital no carro. Outra coisa que faz diferença para a gente. Você apertar com um botãozinho ali para você usar o ar-condicionado, em vez de ficar girando o botão, quem tem problema nas mãos. Tem que pensar em todo mundo, gente. Não é pensar só num tipo de deficiente ou outro, não. Tem que pensar em todos. Todo mundo tem que ter possibilidade de acesso aos carros, completos aos carros, com itens de conforto e tecnologia, que ajudam no dia a dia. Quem não precisa, aí sim deveria ter uma opção mais barata naquele mesmo carro. Uma coisa que o Danilo, do canal Pó de Carro, falou num vídeo dele muito legal, foi isso. Esses SUVs todos, se aumentar o limite, vai aumentar o valor que você vai pagar com isenção. Sim, tem gente que prefere comprar ele mais basicão e sair em salão, como um Creta, por exemplo, que não vem mídia nem nada. O cara vai ao longo do tempo colocando esses equipamentos. Deveria ter uma versão desses carros mais barata, mais basicona, de entrada mesmo, para quem quer comprar o carro um pouco mais básico e equipando. Só que tem coisa que não dá para colocar no carro. O cara coloca, às vezes, uma mídia boa, bacana ali, e não tem um botão no volante para controlar aquela mídia. Então, não adianta você comprar o carro pelado e sair equipando em algumas hipóteses. Não consegue colocar uma pelota automática, um sensor capuscular, um sensor de chuva. Então, não vale a pena você ter esse limite de isenção. Esse limite hoje, com R$30.000, ele está sendo exclusivo. Não é inclusivo. Pensa em quem precisa de determinados equipamentos que não tem presente nesses carros, que não tem como instalar. Freio de mão eletrônico, não tem como instalar. Então, eu considero muito benéfico para o PUC-PCD, em geral, o aumento do teto, porque vai ampliar o leque de possibilidades. Vai poder comprar um Kicks SV, um Kicks mais completo, com mais airbags, com sensores, com a mídia legal, com a mídia completa. Você ficar colocando itens no carro não é a mesma coisa. Coloca sensor de ré. Você prefere um sensor de ré, que aparece no seu painel ali, o desenho do carro, onde é que o carro está indo, ou aquele negocinho no canto ali, ou com aquelas, entendeu, no canto do painel, instalado de forma grotesca. Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa que colocar o sensor de ré e vir no carro já instalado. Não é igual. Não é o mesmo efeito. Não é tão eficiente quanto. Por isso que eu prefiro comprar o carro já completo na condicionária. Já completo com todos os itens que tem que vir. Que vão ser bons para o meu dia a dia. Eu prefiro isso do que ficar instalando coisa no carro. Tem coisa, inclusive, que você compromete a segurança do carro. Se você ficar instalando muitos itens tecnológicos no carro, que ele é feito para ter menos coisa, pode ser que a bateria não dá conta, tem que trocar a bateria. Pode ser que dá um curto. Então, eu acho arriscado você ficar enchendo o carro de cacareco, entendeu. Eu prefiro ter o carro instalado com as peças originais na fábrica, que foi testado, foi dimensionado para isso, foi fabricado para ter aquele tipo de coisa. Então, é melhor você ter um carro mais completo. E sempre vão haver versões dos carros de entrada, os carros hatch, mais equipadas, mais completinhas, para quem quer pagar mais barato. Você compra o HB20X, que tem uma série de opções de equipamentos de versões superiores do Creta, com preço bem menor que o Creta. E a diferença aí desses carros é o tamanho, né. O Creta vai ser o carro maior. E quem precisa do carro maior vai poder comprar o carro maior. Se o teto não aumentar, se o limite não aumentar, não vai ter mais SUV até o fim do ano para PCD. Olha o que eu estou falando para vocês. Ou vão ter carros tão básicos, que vai ser desanimador você comprar um carro desse. Você compra um carro sem tampão no porta-malas, sem mídia, sem botão no volante para trocar. É importante ter botão no volante, gente. É importante para quem usa adaptação, ter controle de mídia no volante. Eu acho fundamental, fundamental. É porque você está com a mão ocupada acelerando e freando. Você vai tirar a mão do volante para mexer na mídia? Para trocar uma faixa, por exemplo, para aumentar o volume? Pensa bem toda hora você fazer isso. O risco que isso é. Então, o benefício que o aumento do teto vai trazer vai ser aumentar o leque de opções para quem é PCD. Para quem quer comprar um carro mais completo, para quem tem família e precisa de um carro maior, precisa de um carro com mais airbags, para ser um carro que proteja todo mundo. Um carro com mais conforto também, por que não? Com banco de couro. Se você comprar um carro com seis airbags hoje e quiser colocar banco de couro, é complicado, não é fácil. Hoje eu acho que antigamente nem poderia trocar o banco para banco de couro, porque os airbags laterais que vêm no banco ali perderiam sua eficácia se botar o banco de couro. Hoje eu ouvi falar que existe uma costura de fora para dentro que tem como fazer. Mas não tem nenhum preço disso. Então, pensa bem, você vai comprar um SUV por R$ 55 mil, vai ter que colocar roda, rack de teto, sensor saneamento, câmera de ré, mídia, retrovisor elétrico. Vai somando isso aí, dá uma grana, você vai pagar de R$ 55 mil, vai pagar R$ 70 mil. É melhor pagar R$ 75 mil, R$ 80 mil no carro que vende fábrica completo? Então, pessoal, eu acho que vai ser muito bom para pessoas com deficiência de forma geral, de forma ampla, pensando em todo mundo. Vai ser legal se houver esse aumento no dia 23 pelo CONFAS. Estou torcendo muito para que esse aumento venha. Não é porque eu tenho condição de comprar carro caro, não, gente. Também não tenho, não. Eu abri mão de comprar carro zero para comprar um carro mais seguro e mais espaçoso para minha família. um carro usado porque os carros zero estão vindo muito pelados e são muito pequenos para mim. Eu tinha uma espinha e a espinha me atendia. O espaço inteiro dela não era suficiente. Meu filho de quatro já estava ficando apertado atrás de mim. Ficava com dois airbags. Ela que machucava o meu cotovelo porque eu ficava com o braço muito apoiado no apoio de braço aqui. Então, não dá, cara. Você tem que pensar se você também merece conforto e segurança e tecnologia. Por que não? Então, pessoal, essa é a minha opinião sobre esse assunto do teto. Deveria aumentar, sim. Eu espero muito que aumente. Espero que seja para pelo menos 100 mil reais. a gente vai ter mais opções de carro para comprar. E eu espero também que as montadoras pensem nas pessoas que hoje estão comprando os SUVs mais básicos, mais pelados e lancem versões peladas para o público em geral, inclusive. Para elas vai ser bom também. A realidade do nosso país é essa hoje. Não tem jeito. Os carros do Brasil são caros? São. Mas, ah, vamos parar de comprar carro. A gente não vai parar de comprar carro. A gente precisa. todo mundo precisa de carro. Ainda mais que tem deficiência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mesmo para colocar a minha opinião sobre esse assunto. É um assunto que está em voga ultimamente nessa semana. Deixa abaixo aqui nos comentários se você concorda ou se você não concorda. Estou sempre aberto a conversar, a discutir. A mudar de opinião. Por que não? Esse é o que eu penso. Espero que vocês tenham gostado. e até o próximo vídeo.